Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão de azeitonas. Então eu vou fazer a massa do meu pão caseiro mesmo. Aqui eu vou usar mais ou menos 1,2 kg de farinha e aqui eu tenho 350 gramas de azeitonas pretas. Vou usar 2 copos americanos de água, meio copo americano de óleo, 1 copo americano de leite, 1 colher de sopa de fermento, eu gosto desse fermento fresco, com outro fermento dá certo, mas eu particularmente prefiro o fresco. 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sobremesa rasa de sal, 2 ovos e 2 colheres de sopa de manteiga. Aqui na bacia eu vou colocar a manteiga, a água que está bem morna, eu quero que a minha manteiga derreta um pouquinho. Posso colocar o açúcar, o sal, vou esperar a manteiga derreter um pouquinho, a gente entra com os outros ingredientes. A manteiga já derreteu, eu vou colocar o óleo, o leite, vou olhar a temperatura, está morninho, colocar os ovos e o fermento. E agora, gente, eu vou misturar já com a mão. Ó, misturei tudo, agora eu vou colocar um pouco da farinha e vou misturar. Aí, gente, ó, sovei bastante, foi mais ou menos 1,2 kg de farinha. Agora eu vou ajeitar a massa aqui, vou tirar uma bolinha, pode ser pequena, ó. Pegar uma bolinha, colocar aqui no copo com água. Quando essa bolinha subir, já está boa para a gente enrolar. Agora eu vou passar um pouquinho de óleo aqui por cima da massa. Colocar um plástico, eu vou ter que partir o plástico, não, não vou não, ó. Coloca um plástico, coloca um pano de prato e vamos esperar essa massa dobrar de volume. Ó, a bolinha já subiu. Olha a massa, gente. Olha que maravilha de massa. Agora a gente vai enrolar o pão. Gente, ó, coloquei a massa aqui na bancada. A gente vai abrir um pouco ela e vamos colocar a azeitona. Ó, a azeitona eu tirei o caroço e cortei ela rústica. Agora eu vou colocar a azeitona e a gente vai sovar essa massa de novo. Gente, ó, coloquei as azeitonas. Agora a gente está sovando a massa para misturar. Ó, como a massa ficou, a gente vai dividir em duas. Vou cortar e a gente vai abrir ela com rolo. Agora a gente vai abrir com rolo. Abrir a massa, agora a gente vai acertar. Vou cortar aqui, desse lado e desse lado. Essa parte que sobrou, a gente sova de novo. Acertar aqui também, ó. E de cá. Gente, ó, abri e agora eu vou enrolar o nosso pão. Aqui abriu um pouquinho a azeitona, ó. Vai grudando, a gente coloca um pouquinho de farinha. Tá grudando na mesa. Eu esqueci de jogar farinha na mesa. Não tem problema as azeitonas ficarem aparecendo. Agora a gente vai dar uma enrolada, ó. Ó, rendeu cinco pães. Enrolei. Agora eu vou cobrir e esperar crescer de novo. Mais um pouco. Gente, eu vou pegar, peguei uma gema e bati. Agora eu vou pincelar a gema em cima dos pães pra ficar bem bonito. Já passei a gema. Agora eu vou levar ao forno a 180 graus. Gente, o pão ficou no forno por 25 minutos. Olha que lindo ficou. Fiz um pão de azeitona. Olha que lindo ficou esse pão, gente. Vamos ver como ficou. Fofinho, eu tenho certeza que ele está. Porque é aquela massa que eu faço. Olha que lindo, ó. Ele tem azeitona na massa inteirinha. Olha, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.